O look da daminha Primeiramente não é esse aí, tá? Que eu tô mostrando pra vocês Eu vou mostrar como é que eu achei os looks do clipe Oh, véi, primeiro eu fui num bazar Porque eu queria uma coisa bem já de picô em Kiara na Fela dos Novos Porque essa personagem é bem esterela, tipo Patricia mesmo E nesse bazar tinha muita coisa exótica, véi Tipo, dá pra usar de fantasia Eu peguei essa boina azul com a certeza que eu acertei muito Mas ninguém concordou com a ideia de botar no clipe, graças a Deus E o que eu não tinha achado em várias lojas de shopping Eu achei nesse bazar Porque tem muita peça que a artista coloca no bazar porque não vai repetir Porque são peças muito extravagantes Ou bem marcantes Tão vendo esse telefone? Quase que foi o do clipe, mas tava muito vintage Aí a gente trocou por aquele de sapatil do clipe de hoje em dia Inclusive vão assistir o clipe que já saiu Essa saia eu deixei reservada porque eu tinha certeza que eu ia usar no clipe Mas no final, calma, eu não usei ela Mas amei e ainda estou tentada a levar Pra usar em outra coisa Esse dia foi correria, a gente ficou pra cima e pra baixo na Paulista E eu não achava o look perfeito Fomos até na 25 de março Pra procurar a decoração do quarto Porque eu sei que lá tem coisinhas que a gente não acha em outro lugar Em qualquer lugar Talvez pela internet, mas não ia chegar a tempo Fui até a parte dos pets Porque eu queria arrumar também a minha cachorra da minha Larissa, aqui de Daminha não tem nada, mas pro clipe ela se tornou uma dama Minha mãe sacoleira, cheia de sacola Com cara de quem tá amando Aqui eu tive uma ideia super top, porque eu achei que era top De colocar a ração de lari nesse pratinho de Daminha Mas minha superiora, mãe, não deixou Pausa pro lanchinho Eu achei essas comidinhas tão fofinhas Por isso que eu filmei pra vocês Terminando o lanche, a gente foi se encontrar com o véu Pra escolher os looks do pijama Esse, no caso, seria o das meninas O das dançarinas E aí eu tava decidindo o meu Quem quer ver o meu tem que assistir o clipe Me chama de marqueteira Continuando a escolher nossos looks Andamos mais pela Paulista Atrás de shops e mais shops e lojas de sapatos A gente tava aí organizando o quarto pra ver como ficaria a decoração A gente pediu algumas coisas na internet também Que chegaram rápidas Nossa cachorra de Daminha Larissa Abrindo o sapato da Daminha dela E agora chegou a parte que eu mais amei Que foi experiência incrível Ter o privilégio de ir no ateliê do Israel Valentim A gente ficou nessa salinha que me lembrou muito Aqueles realities de noiva Que ia toda família, a noiva subia num palquinho As meninas chegaram pra me ajudar E decidir qual vestido que eu ia usar Aí, gente, elas estavam desligando as luzes Pra me mostrar o brilho do vestido E eu fiquei chocada porque brilha muito Eu me senti o próprio céu Cheio de estrelas Agora todo mundo que quiser me elogiar Me chama de céu estrelado Uma verdadeira Daminha Será que esse já é o vestido que a Daminha vai usar no clipe? Mas eu tô apaixonada Tô me sentindo naquelas séries de noiva, sabe? Que aí senta toda a família ali Aí a noiva sai daqui E aí sobe no... No pedestal No pedestalzinho E todo mundo... Ai, esse é o seu vestido Aí aplaude, tô muito feliz Aí eu já tava brincando de princesa com minha mãe Tava fingindo que esse era meu closet E eu tinha que escolher um vestido pro bairro Tem sempre aquele closet gigante Cheio de vestido E a princesa não quer nenhum Aí manda comentar o vestido Específico pra aquele bairro Pra conquistar aquele prensa Mas calma que o vestido oficial da Daminha é esse Eu não vou mostrar muito Porque você tem que assistir o clipe E esse foi os bastidores Eu escolhendo o look da Daminha Beijo Vão assistir o clipe Mua Mua